ALELUIA! 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 Não sei quando eu jogo o Rafa. Por isso que parei que você gosta desse lance de liberdade desenvolver esse personagem. Ah, eu gosto muito, velho. Eu gosto de fazer algo que... Eu falo, caralho, eu criei isso, né, velho? Por isso que eu jogo Hearthstone, teoricamente. O Midnight Suns da Marvel é nessa pegada. Ah, é? Interessante, mas o Midnight Suns... Eu não vou jogar, não. Por mais que essa pegada... Eu não sou tão fã do mundo da Marvel e... Pera, eu vou aqui, né, galera? Tem como trollar? Puta, tem duas peças que me trollam, né? Corre, Sky. Duas peças que me trollam. Esse garoto aqui, que ninguém quer pegar normalmente. E o Pupy Bot. Triângulo de strategy é uma história... Eu cheguei a ver isso aí. Só que me falaram que... Não tem... Nice! Não tem... Não tem sistema de build de coisa. Eu sei que tem muito jogo bom hoje em dia. Esse parzinho é muito forte, mas eu não tenho ouro pra isso. Quer dizer, eu tenho, na verdade. Nossa, acho que eu vou pegar esse parzinho sim. Talvez eu não devia ter gastado esse ouro agora. Mas tudo bem. Teoricamente, no próximo turno eu tenho esse ouro sobressalente ainda. É mais pela história, que é bem boa. Você quer buildar com RPG e tactics? É. É isso que eu gostei de forma de statics. Opa, agora eu podia ter pegado essa brinca, velho. Freeza! Oh, não! Tô distraído. Oh, não! Oh, não! Ops! Merda. Putz, foi um cocô, hein? Ahn... Suponho que eu pego o par, mas isso foi uma merda. Ops. Deixa eu botar uma aposta. Chegou a jogar a versão do PSP, a tradução é mais correta que o PS1. Sim, eu joguei. Essa versão melhora algumas coisas dentro do jogo também. Depois eu joguei a versão desse jogo, é... Que foi... Traduzido em português. Joguei aqui na live, inclusive. Zerei aqui na live. É a primeira vez que eu joguei esse Final Fantasy. Ruxando. Tipo, sem farmar quase nada. Quase nada. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oito Nagas em Murlocs é foda, hein, velho. Eu tenho que pegar isso aqui, mas tá muito ruim de completar. Pega esse bar aqui. Roubar esse cara é bom, velho. Vou pegar uma peça de Yankee 3. O que que eu faço aqui? Que eu deixo roubar ele, velho. Vamos crescer aqui. Ele não vai me dar uma trinca, né? Então a peça de Yankee 3. Não sei se é muito melhor que crescer isso aqui, mais dois, mais quatro. Né? Monk to Swords é imoral. Né? Clássico. Tô feliz com minhas decisões. Tô bem feliz. Tem que fazer mais parceria e ter mais live com essa galera. Que galera. Que galera. A falta não roubar, né? Mas eu acho que eu continuo sem roubar. Trinca de gota? Tô ciente. Só que você quer trincar no momento que você quer trincar, né? Você não quer uma trinca de Rank 3. Próximo turno eu upo de novo e... Tento um nome. Eu sou um gamer que mesmo jogou com esses jogos que todo mundo gosta. Preciso perdido com essa legião de fãs de Final Fantasy. Eu nem sei que legião é essa aqui no Brasil, honestamente. Tem uma legião de fãs no Brasil de Final Fantasy? Tipo... Pra mim, Final Fantasy, a minha concepção decaiu muito desde a sua era do PlayStation 4 pra atual. Até do PlayStation 3, eu diria. PlayStation 3 pra cá, velho. Final Fantasy decaiu muito, assim. Quem conhece é mais um monte de bando de boomers, sei lá. O jogo brilha. Usa a Giga! Faz a Giga! Nice! Let's go! Dentro do teu nicho tem uma galera que produz contratos bem similares até mesmo que você curte fazer. Você ainda não citou nomes, né? Tipo... Só tem o Venom e o Casanova e o NES. Eu penso assim, de cabeça. Mas os jogos que eu jogo normalmente são muito individuais mesmo. Não, não. Ixi! Caralho! Ficou aqui em casa. Ai meu Deus! Vou perder o rápido futebol! Como uma chama crescente! Se continuar a senha, não vai sobrar preguiça! Ei, perdi um turno? Tá. Eu pego tudo aqui por enquanto, né? Mais ou menos. É meio esquisito isso. E se eu não pegar isso aqui? Acho que não por enquanto. Ok, tamo bem, velho. A gente apoiou na última? A gente ganhou na última. Chegou coisa boa aqui, hein? E o Nilson vale a velocidade B! Tem uns pro BG. Mas os BG, velho. Tipo, não é da hora de ficar fazendo BG o tempo inteiro com a galera. Posso estar equivocado, mas eu não acho tão divertido assim. Eu não sei. Eu sou meio social mesmo, mano. Eu... Eu reconheço que fazer streak com a galera é mais divertido às vezes. Porque você é chato. É, eu sou chato. É que eu não sei... Eu não tenho o costume. Talvez eu deveria criar o costume. Que tipo... Eu não tenho a chance de se colocar em um para mim. Eu preciso pegar o costume de me. Eu realmente não sei. Eu tenho que verificar isso. Eu sou melhor. Você vai pegar o botão para mim. Eu tenho que pegar o botão para mim. Eu tenho que pegar um e mesmo, tipo. Eu tenho a mão. Usa a ginga, faz a finta, joga a tringa Eu não tenho, eu não consigo, eu não consigo interagir bem quando eu estou com uma galera na cal Eu sempre fico meio awkward Freeza? Não freezei? Não é possível Não é tipo conversar? Não, lógico que não É muito diferente conversar Não sei se ele parou aqui na stream ou eu só fico soltando uns berros de retardado de vez em quando Bom, eu não queria vender isso assim, mas vou ter que vender Não sei se é melhor usar isso sempre primeiro ou depois Não estou achando os elementais importantes de verdade aqui Não estou achando o elemental de rank 4, velho, que dá o ouro para a gente Isso é meio bosta Ele tem que ser ignorado nessa hora Eu já não posso ignorar mais o zoninho Principalmente quando ele estiver me carregando um Dark and Dark Dark and Dark, Dark and Dungeon, Dark e Dark 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 Mas não vai rolar, galera Vou ter que ignorar alguém e vai ser a Rosângela Você muta quando vai ler a Rosângela É simples Eu tentei já fazer algo assim Eu vou tentar aprimorar isso No próximo ano Então, mano, o que eu faço aqui, velho? Tá foda Não tô conseguindo fazer trinca Não tô conseguindo Eu acho que eu vou passar esse elemental Foda-se Nice Nice Tá na hora? Vou comprar ela assim mesmo E quem deu a 2? Esse elemental aqui, né? Foda-se essa trinca também Aí, tá trolando, hein, jogo? Pera lá, não é assim também, velho Qual é, jogo? Tá brincando, velho Já pensou uma trinca? Já pensou uma carta? Ok, dois pares Bom Suponho que é algo Eu me dou lock? Eu não vou me dar lock, não Acho que eu vou fazer só isso E acreditar que eu vou dar um par no meu inimigo Ah, eu não quero me dar lock Esse aqui é a única peça vendível minha Ah, tô forte, galera Confia Tô com 13 de ouro por turno Tô com o nome ele Tô nice Tô nice Próximo ano? Só do Valorant joga 3 pessoas Espetacular Diga que está sem dinheiro Sem dizer que está sem dinheiro Tese fazendo live 6 da tarde Como assim, assim faço live 6 da tarde? Que papo é esse? Você tá falando? Quem é você? Nossa, velha gente Tô pisando Tô pisando Você pode usar a quest pra voltar depois Caralho, vocês são muito inteligentes Vocês são muito inteligentes Nossa senhora Como vocês são foda Nossa, eu sou um burro Esse aqui por enquanto pode dar adeus Esse também Caralho, eu tô impressionado Como esse som é inteligente O zoninho passaria esse aqui Certeza Vou pegar só um E aí, cadê? Cadê as trincas desse caralho? Contrate logo, incerto Fuck Jesus amado Não é possível Não sei fazer essas trincas, irmão Nem sei se eles querem buffar Esses elementais são tão miúdos, velho Se bem que eu posso Buffar esse Então a play é isso aqui agora É isso Boom Plow Don't lock nisso Boom Eu não acho que eu quero dar unlock nisso Mano, eu preciso fazer essas trincas, mano Preciso fazer essas trincas, mano Acho que o próximo turno vem desse garoto, velho Ele já tá muito pequeno Tem que fazer live com outros retardados É, isso é um problema, né? Tipo A maioria dos criadores de conteúdo do HS Não são retardados Aí complica, né? Alô, tô tomando um pau aqui Alô, tô morrendo aqui Meu Deus G O que tu faz? Direita Do it Não! Espera, eu quero bater nisso? Não, talvez eu não queria, não Fez bem, fez bem Fled com a Rocks cereal Tem vários Você falou um, praticamente Que foi a cereal Fled com a Rocks Criadores de conteúdos atuais Porra Muito respeito aos dois, né? Mas os dois não fazem live há 10 mil anos E tipo, porra Mano, Hearthstone não é um jogo da hora Pra jogar contra uma galera toda Rei dos pares, alô? 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 Tchau, como é que eu faço isso? É Boom Pin Bom Nome Nossa, eu dou lock nisso? Isso é bem bom, velho Acho que eu dou lock nisso Bom, estamos tentando Crescer aqui Cromon está Hoje, estava? Jogando Hearthstone? Grande Cromão Cromão disse que esse ano Ia voltar no Hearthstone mesmo Cromão está narrando sinuca agora? Está narrando sinuca há uns dois anos, eu acho Mano, por que todo mundo está tão grande? Convite Você ganha desse cara? Os hits não estão sendo muito bons Mas esse cara ganha Esse cara resolve o nosso problema Ai, são de minha frente Ah, misplay, eu já tinha baixado isso Ops Eu ainda podia, né? Nossa, double misplay Double misplay Uau, olha lá, Rosane Never know me Hum Tá, agora eu tenho uns elementais grandinhos Não sei como é que eu faço isso Por enquanto eu só jogo esses dois Olha lá Quem resolveu aparecer Essa aí, eu acho que eu pego até E aí Mecanoides Já está na hora de vender o nome? Tá na hora, né? Tá na hora, né? Ops Não! Meu Deus Que idiotice minha Eu faço só uma trincadeça, galera Eu nem usei isso Meu Deus Esqueci da minha carta Meu Deus 18 misplays por segundo Caralho, velho Esse turno foi feio, mano Meu Deus do céu Aqui, a gente está ganhando Tá tranquilo Nossa, belo hit Maipei a porra toda esse cara Eu não vou fazer Ronaldo Caxiños também voltou Mas está no Marvel Snap Oh, louco Um lendário Tá, o que eu faço agora, galera? Põe que tá na hora de upar Cara, eu pego isso? Por quê? Agora é só Busco trinca, né? Só uptimizo aqui a brincadeira Mano, esse aqui foi foda, hein, mano Esse foi trash Caralho, geral tá de mecanoide, velho Caralho, esse aqui vai trollar, né, velho Eu subo isso? Só pra não trollar? Não sei o que eu faço Não vai trollar, né, galera? Relaxa Ah, sim, eu sou, vou choo Ah, sim, eu sou, vou choo Nossa, eu tô me dando lock Que bizarro, velho Tá lá, velho, vamos lá Você daria um ótimo semi-escal Zero Leroy Caralho, isso é os piores hits possíveis Ele matou meus dois barros e lá caiu Zero com o Leroy dele, velho Mano, eu vou perder esse zero por cento Não é possível Não é possível Não, tá safe Zero é zero Você iria no Monark e tal que essa lá de Earthstone? Não Não sei, velho Eu me venderia Por espaço? Acho que não Não, acho que não Já Vatuscus Pela, acho que eu busco o Trinca aqui, né, velho Tô meio travadão Minha paciência está se acabando Contrate logo, incerto É esquisito Bom, contra Javatusco Bom, acho que esse Leroy é sempre melhor que isso Que é forma, né Está com fete? Chegou assim, velho Boa sorte Provocar não seria mais útil? Não, eu não vou colocar um 4 ou 5 contra Javatuscus O Zap pode ser útil para matar o Barão, pelo menos Caso ele tenha Barão Já que ele tem 3 Javatuscus Javatuscus quer ser normalmente criaturas com grandes status Espetacular Está grande mesmo, hein Nossa, esse hit foi muito bom Nossa, esses índices iniciais foram muito bons O cara está grandão, hein Meu Deus Bom hit Bom hit Péssimo Quer dizer, bom Bom Ganhamos Foda-se Está lá Salve na minha frente Patético Está lá Dagoberto se amamando, velho Com direito a mil misplays, velho Um subindo infinito Um subindo infinito Tchau 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 Tchau